Fala aí galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Nostimbor Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Se bora pra mais um vídeo, hoje dia 9 do 6 de 2023, direto de Texas City da Bahia Quem conhece? Terra do amor e da alegria Vem comigo pra mais um vídeo aí, da hora aí Dentro de Teixeira de Freitas, a terrinha do amor Se bora, se bora, se bora Bom dia Teixeira de Freitas, posto Malacarne aqui, saindo agora da base Indo ali na parte central, não na parte central não, na avenida Como é que é o nome? Ah, meu Deus do céu A gente se esquece aí, né? Chega aí perto dos 40 anos e começa a esquecer tudo, né? De o carrinho passar aqui, né? Tamo indo ali colocar a placa do cavalinho que quebrou O vento aí quebrou na avenida Getúlio Vargas Logo próximo ao trevo ali da 101 ali Galera, e hoje em Teixeira começou como? Desse jeitinho aqui, ó Chuvinha que Deus dá, daquela bem boa Aquela que fala que é molha bobo É dessa mesmo, viu, gente? Chuvinha gostosa pra caramba aí, viu? E saí um pouquinho e se molha O cara pensa que não tá molhando não, mas isso aí, ó Já se molha já É um dia bonito aqui Meteor da Paixão tá aqui todo organizadinho Sem muita bagunça aqui dentro Passei aí o 4 dias em casa, né? Vamos se ajeitar pra amanhã A gente tá passando os pezinhos ali Sentindo Simões Filho Alô, galera de Simões Filho O Steam Boa vai chegar por aí Tamo ajeitando o bruto aqui Pra nós chegar aí Na região metropolitana Nossa capital, Salvador Na cidade de Simões Filho aí Pra mais um carregamento aí Dos brutos, brutos top Cidadão do motorista Grande abraço aí, galera De Teixeira de Freitas Eu por cara, minha cidade querida Um abraço pra todos os inscritos aí De Teixeira de Freitas Um abraço pro meu brother Júlio É isso aí lá de Maceió Trabalhador da M Dias Quem sabe nós chegue aí Daqui a umas duas semanas Pode ser que nós esteja por aí Quem sabe semana que vem também Pode ser, pode ser, pode ser, hein? Tá ligado, né? Aperta as moneca aí, viu? Ser gente boa demais Passando aqui em frente ao If Baiano Quem conhece aqui, ó E aqui a entrada pro Caicão Passando aí pelo presídio De Texas City, Bahia Aqui, ó If Baiano aí, ó Sabe pros camarada inteligente aí Eu não sou quem tem que ficar aqui, ó Atrás do volante Você tá entendendo? Não é que a gente não seja Brincadeira, né? A gente Até que tá aqui Também tem que ter Sua certa inteligência As barraquinhas aqui De vender Orucum Ou corante Eu conheço como corante Mas É Chamada de Orucum também Deve ser língua indígena, né? Com certeza deve ser indígena, né? E bom aí E aí voltamos aqui quase que ao vivo aqui em frente ao Shopping Pátio Mix quem conhece o Shopping Pátio Mix aqui em Teixeira de Freitas aqui do ladinho já tem o atacadão ali vamos ver se a gente consegue pegar um pedacinho do atacadão ali ó para vocês verem aí esse atacadão Shopping Pátio Mix aqui em Teixeira de Freitas fazendo a diferença aqui foi o primeiro em Teixeira de Freitas a primeira atacada e grande de Teixeira de Freitas ali na frente a gente consegue ver um pouquinho da parte central de Teixeira de Freitas né vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho mais aqui a entrada de Texas de um nome grande aqui de Teixeira de Freitas mas não existe mais né vamos ver se a gente pega ali um pouquinho ali ó há alguns edifícios ali no centro aí ó beleza aqui mais mais uma construção aqui de de um galpão muito grande a cela metal e aqui do lado a gente tem a faculdade de Pitágoras também né aí galera vocês conhecendo o tex aí através aqui do canal de Willis Timbó positiva aqui ó cela metal aí distribuição de aço aqui a faculdade cara gente faculdade de teixeira tem bastante viu olha o perigo 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 aqui ó ó a PRF aqui ó você tá doido e não é pouco não é aqui que tem de animal nessa região aqui é casa sério tá de brincadeira viu gente em frente a Pitágoras aqui ó aqui ó muita vaca na pista cuidado galera você tá doido casinha bonita aí ó você tá doido tá mandando na casinha dessa aí é show né gente aqui é o fundo da escopel aqui ó mais uma empresa aí é de de carreta né puxa aí é brita né brita aí muita caçamba aí tem viu essa aqui é minha cidade minha cidade galera pensa a gente que eu gosto de coração viu e mostrar elas para vocês sabe é um orgulho mostrar minha cidade é feia lateral tá vendo você tá doido eu reclamava muito de Itabatã mas Itabatã tá sendo toda feitinha aqui você sabe esse lateralzinho aqui ó tá ficando bonitinho mas que teixeira cara você tá doido entendeu essa esse asfalto ridículo ridículo né as laterais aí ó só lama lama e aqui mal feito a a 290 que a Getúlio Vargas não tá um brinco né vou mostrar uma pedacinha lá para vocês mas aqui cara gente essa 101 a passagem feia de Teixeira de Freitas uma coisa bonitinha que tem ali na região do shopping ali mas passou para cá fica feio demais olha só o Matagal olha só entra prefeito sai prefeito e fala que vai fazer a mesma coisa essa parte aqui ó da churrascaria aqui do Poço Ipiranga nós tem marrone tem uma união a rodo peças aqui pode ver que é um lugar bem movimentado né bem movimentado aqui para caminhão mas vou te falar irmão é triste é triste ainda que a calçada esse tem um pedacinho aqui com o resto nem quanto sei cê tá doido vou dar encostadinho que vou comprar uma peça Zinha aqui rapidão aqui a gente já volta aí para vocês aí tá mostrar um pouco mais de teixeira de freitas aqui eu aqui direto da união auto peças aqui na região para quem conhece união auto peças Rony como eu já falei e posto Ipiranga aqui o nome do bairro aqui gente eu sou esquecido aqui direto do bairro Jerusalém aqui na verdade os piranga fica aqui nas margens do bairro Jerusalém lá de cá tá do lado de cá não me lembro mais se é Bela Vista mas creio que não creio que não seja Bela Vista mas é fundo do Bela Vista aí tá beleza vamos desse ali e aqui que chega dá para comprar bastante coisa hein porque de um lado e do outro é muita material de material muita auto peças aí para você procurar aí vou procurar aqui na pena rodopécia se tiver aí eu mostro para vocês aí já a continuação do vídeo positivo aqui ó BR-101 ali meteoro da paixão tá ali viu positiva passar um brother parece que conhece o canal aqui ó aqui ó mas que foi o trabalho não não teve aqui vamos pular aqui desse lado aqui na Rony para ver se a gente acha né ao vivo e aí irmãozinho beleza estamos aqui direto de Texas City quase não faço vida mensagem aqui mas agora eu vou para agora estamos fazendo aqui deixei de frente esperar o movimento então passar aqui para um pouquinho para a gente atravessar aqui tá aqui não tem infelizmente né mas eu vou lá com a placa ali depois da placa de alta que transporte depois da placa a gente volta procurar essa essa pecinha que eu tô precisando em uma tampinha voltamos aqui e vamos entrar aqui pela Avenida das Nações para adiantar o caminho aqui né aí gente ó tem cheiro a gente auto peça tem bastante viu muito aqui aqui tem um amigo meu que trabalha com um estofado ele arruma estofado aí de carro aí ó ele aí ó vamos ver se ele vê a gente aí viu não tá por aí não depois nós acha ele viu ah quem tá aqui ó meu amigo netão aí ó ó não é tão que tava arretado lembra quando eu falo netão para vocês aí no vídeo aí quando eu falo netão tava trabalhando ali na operando ali uma escavadeira na na obra ali da BR-101 que foi caiu ali da Marajú aí esse é o netão nosso amigo Maquito você tá doido Maquito ali a gente voa demais trabalhou aqui na toque também comigo né a gente se encontramos aqui agora olha só que terrinha pequena né você tá doido e a galera gosta de dar uns pulinho aqui de de bicicleta aqui ó tudo tem um pouquinho olha só aqui ó e aqui na terra aí as caras gostam de botar a cara no chão de vez em quando umas quedinhas aí eu não tenho medo disso aí a escola que tem integral que top ó cpm aqui ó escola militar e aí andando e conhecendo texazinha gente cê tá doido aí ó escola militar aqui de teixeira de freitas pensa na escola bonita aí viu chique chique demais gente cê tá doido teixeira aí é deixa eu botar aqui ó segurei motinha botar aqui que o carro aqui tava invadindo meu lado aqui aquela famosa avenida das nações onde aqui acontece as festas da cidade aqui geralmente a data 9 de maio aí tem uns três dias de festa aí para alegrar a galera aqui em frente ser 4 onde é que eu dava a aula de categoria aí a gente costava carreta aqui na frente galera aqui ó ficava bem aí ó nessa ruazinha aí daí saía para cá para gente dar aula aí né fazer essa avenida subia ela e voltava aqui tem meado de 2013 14 15 até o final de 2015 eu tava sempre por aqui fazendo essa rotinha aqui que é né era a rota do meu do meu trabalho positiva gente era era feliz eu gostava muito da aula né é tudo tem um ciclo né e esse ciclo é se encerrou aí no final de 2015 né é não era ruim era bom eu gostava de muito de fazer é mais esse ciclo se encerrou aqui é o grande símbolo da melancia sim e vou me entrar aqui ó e esse edifício tem anos que sai construção nunca termina na lateral da rio dai é né mostra no texas quase que ao vivo aqui pra vocês entendeu devagarinho devagarote não eu mostrando pra vocês e sem derramar água do carote galera que está longe de teixeira de freitas está vendo teixeira aí através dos nossos vídeos é muito importante pois é galera aqui a peça de veículo que é sempre nessa região assim aqui tá aqui no parque exposição timóteo alves brito aqui é o bairro monte castelo e aqui lá de cá são josé são josé operários e até a igreja que são os operários que do outro lado aqui à direita né do antigo parecido pra cá que pra baixo tem os concessionários também de veículos né acabei de passar da fiat né tem fiat tem rio dai né aqui embaixo tem a cristal veículos que é a da toyota vox e com mais com mais com mais que se a outra que tem acho que é reno se não me engano também aqui também é outro lugar que a gente dava aula aqui de carro também tá meio bagunçadinho agora aqui cê dá doido já foi melhor aqui viu já foi melhor aqui ó vamos encostar aqui na farol aqui para a gente arrumar esse detalhezinho aqui do caminhão pose aqui ó farol vou mostrar para vocês o que que aconteceu que correu aqui ó é a placa aqui ó com a vibração ela acabou quebrando só sobrou um pedacinho da placa né aí na viagem mesmo já pedi a nossa gestora aí para para liberar aqui o conceito aqui e ela já ajeitou aqui eu cheguei então já vamos lá nós estamos fazendo aqui já antes de pegar a estrada a gente já colocar no lugar para a gente poder viajar e com tranquilidade viu daqui a pouco já pronto no lugar a gente continua o vídeo aí tá meteoro tá aqui aguardando galera tô aqui com leo o homem da placa aí ó ele tá dando um jeito aqui pra mim que se eu ande jeito os homem pega né aí não olha aqui só fiscaliza só viu só fiscaliza só né mas é que manda eu não consigo dar baixa no sistema para ele tipo da condição da placa é falando a verdade tem que ele é o que ele é o cara né eu sou nada ele é o cara mas o leão é o cara né leão sou nada você que pode acontecer né mas aqui eu filmando o cara aqui viu gente pois é nós já voltamos devagarinho aí aqui para finalizar o vídeo e valeu é galera aqui já para quem já no lugar aqui de frente exato aqui ó na 101 para quem já no lugar meteoro já no jeito também para partir né e essa aqui foi minha passagem Zinho aqui ó dentro da Texas City da Bahia a minha chave cadê minha chave tá aqui minha passagem Zinho esse lugarzinho aqui nós vemos muita aula aqui de de baliza aqui ó aqui na frente aqui essa aqui era fechada ainda a gente vinha da aula de baliza é nesse ponto aqui gente ou é que eu divertido acabei de encontrar ali na outra peça ali meu amigo Farol Fábio Farol quem foi instrutor conheço Fábio aí gente boa demais Fábio você tá doido abraço Fábio tudo de bom você viu era para ter gravado junto aí mas eu acabei pensando em outras coisas acabei não gravando tá mas aí ó um grande abraço a todos os teixeirenses aqui tarefa concluída aqui que era para a placa aqui em Teixeira tarefa concluída agora viajar com tranquilidade aí aqui e cuidar com a placa não quebrar de novo né mas um grande abraço e todo teixeirense e toda galera do sul e extremo sul né abraço aí para galera das autopeças rodopeças Rony Autoplan União tá todo mundo aí que serve nós aí na estrada viu galera de teixeira de frente são galera massa demais sabe todo extremo sul da Bahia aqui Prado Alcobaça tudo gente boa né só tem agradecer de morar nesse lugar maravilhoso aqui que é o extremo sul da Bahia só quem conhece sabe que lugar gostoso pensa no lugar que aconchegante né sabe não é lugar a cidade mais bonito do Brasil nenhuma das cidades mais bonito do Brasil mas tem lindas praias a nossa região tem um povo um povo querido demais tá é muito querido esse povo daqui eu sou desse daqui sabe um grande abraço gente um beijo no fundo do coração e que a luz do senhor esteja sobre você está tão de bom e até o próximo vídeo conto com você viu não falha não hein você tá tão de bom e aí